Bem mano manojo de que te requei amor Tu me gui no tuja no rona Bem mano manojo de que te quei amor Bem mano manojo de que te quei amor Tu me gui no tuja no rona E me gui no tuja no rona E me gui no tuja no rona Bem manojo de quei amor Música 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 O que bem que a gente vai viver longe do mundo O que são pessoas que não têm назад A cidade de mim não quer dizer O que são pessoas que não podem dizer A cidade de mim não quer dizer Ves as coro, ves as coro, ves as coro a mim, vim tuve, vim tuve Música Música Amém. 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 Amém.